Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vlog pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito dos meus vlogs Agora são uma da tarde, vou comprar umas coisitas, quero fazer um jantarzinho todo especial pra nós Vou fazer uns bolinhos e vocês vão acompanhar Até já! Gente, estamos aqui no supermercado, já comprei aqui, fiz umas comprens Hoje não paro, algumas coisas não estavam faltando em casa Agora eu estou esperando o marido, que foi em mim, na farmácia Estou aqui esperando Tchau Já saímos do supermercado Já comprei o que eu precisava Agora vamos pra casa Daqui a pouco chegam os meninos da escola Vou adiantar umas coisinhas Vê se ainda faço um bolinho E vocês continuem a me acompanhar 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 Gente, já cheguei em casa E vou mostrar pra vocês Só comprei umas coisinhas mesmo Algumas coisas estavam faltando E fui comprar em especial as coisinhas Para fazer a torta de pão de forma Eu até já tenho receita dessa torta aqui no canal Vou deixar linkada aqui em cima Para vocês verem E vou fazer essa tortinha hoje E foi mais buscar as coisas que eu estava precisando para fazer a torta Vou mostrar pra vocês então O que eu comprei Gente, pensa numa menina toda contente Quando encontra assim as mandiocas Porque aqui as mandiocas são muito caras 4 euros o quilo Olha como é que vem as mandiocas E eu hoje encontrei As mandiocas em promoção Estava 1,99 E trouxe umas mandioquinhas Para fazer com uma carninha E comprei também umas verdurinhas Nessa casa não pode faltar verdura Comprei um chouriço Batata palha Que é para fazer o prato de hoje Fiambre e queijo também Comprei ali um abacaxi e umas bananas Comprei aqui dois refrigerantes Comprei aqui também umas carnezinhas E eu fui buscar o pão de forma E esse também já vem sem a casca Trouxe, estava em promoção também Esse pão hoje, olha 83 cêntimos E eu trouxe para fazer a torta O queijo mussarela A batata palha Frango também Eu já comprei pronta, é só desfiar E um cafezinho também Que não pode faltar, não é gente? E foi essas coisinhas que comprei Não comprei muita coisa Só foi mesmo o que era preciso Pronto, agora vou ver se consigo adiantar as coisas Que o nono foi buscar os meninos na escola Eles devem estar quase a chegar então Também, não é? E eu vou arrumar essas comprinhas rápido E eu vou ver se faço um bolo E vou começar a adiantar as coisas, tá bem? Daqui a pouco eu volto com vocês Olha os meus amores que já chegaram da escola Oi, Gustavo Oi Tudo bem? Sim Oi, Gabi Oi Tudo bem, princesa? Sim E você, Guilherme? Tudo bem? Sim Estão aqui a fazer os deveres deles Que hoje é matemática E eles têm que estar concentrados Não é, meninos? É Pronto Enquanto eles estão ali a fazer os deveres Eu tô aqui fazendo um bolinho de maçã Também já tem receita aqui no canal Eu vou deixar aqui abaixo Pra vocês verem E vou fazer aqui um bolinho de maçã Gente, esse bolo fica tão bonito Com uma consistência maravilhosa E os pedacinhos de maçã Dá um ser muito gostoso, né? Os meus filhos amam esse bolo Já vou colocar no forno Daqui a pouco eu mostro pra vocês Enquanto o bolinho de maçã tá ali no forno O meu marido resolveu fazer um pãozinho de milho Vamos lá ver Gente, essa máquina de pão é uma maravilha A gente programa pra fazer Deixa tudo dentro dela E programa Pronto, faz a noite E de manhã tá O pãozinho sai fresquinho Uma maravilha Só pra dar um toque Todo mundo muito prendado aqui nesta casa Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Aqui o processo do pão Olha lá dentro, gente, tá vendo? Estão ali todos os ingredientes Agora a máquina bate e faz tudo Gente, aproveitei também Pra fazer um bolinho de cenoura Que é o meu predileto E eu aproveitei pra fazer também um bolinho de cenoura Olha que bonita que ficou a massa Gente, fazendo aqui um amus de chocolate também Olha a consistência dela que bonita Agora vou colocar na batedeira Que é pra ficar bem cremosa Enquanto isso Vamos desenformar o bolo de maçã Gente, olha a consistência dessa mousse Maravilhosa Maravilhosa Olha pra isso Que bonita Super cremosa Olha É a sobremesa preferida do meu filho Guilherme Sabe que eu tenho que agradar sempre Um pouquinho cada um Agora vou mostrar pra vocês a reação, viu? Com a mousse Ô Guilherme Ô Guilherme Vem aqui, meu filho O que é isso? Põe aqui o dedinho aqui 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 Isso aí, experimenta Pra saber o que é Hum, é mousse É a sua preferida, não é? É Mas sim, amor Lindo E ô Gabi Gente, agora vou partilhar com vocês mais um momento de mãe Gabriela, olha Hum, é a preferida, mãe Todos os bolos É a Gabriela que fica sempre com a tigela Olha, gente Tá bom, minha filha? Hum Você gosta de rapão faixa, minha filha? Sim Mais um pouquinho da nossa intimidade aí pra vocês, olha Gente, começando a fazer o jantar Tô a fazer aqui o molhozinho branco Que é pra fazer uma torta Que é aquela torta que eu costumo fazer Tem receitinha aqui também no canal É... de pão de forma Aqui vai o molho branco Pão de forma É... Fiambre e queijo E aqui vem o recheio também com frango desfiado e milho Fica uma delícia Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês quando for montar, tá bem? Até já E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? E aqui vem o recheio também com frango desfiado, tá bem? Gente, montando a torta Já coloquei agora o recheio de frango e milho Agora vou colocar a segunda camada de pão E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que Que ficou, tá bem? Tem aqui uma criança brincando com o cachorro Olha Ele passa o dia inteirinho Atrás desse cão Dessa cadela Não é, Duda? Quem é? É o Guilherme? É? Gostos do Gui? Gostos? São os dois companheiros, olha Deixa eu acabar de fazer o jantar Senão hoje não tem jantar, não é, Gui? Sim, sim Você gosta da torta de pão que a mãe tá fazendo, filho? É doido Que bem Vou continuar fazendo então Gente, finalizando aqui a nossa tortinha Agora eu vou colocar o queijo no suarelo por cima E vou levar no forno só pra dar uma gratinada, não é? Que vai ser o nosso jantarzinho Gente, olha o tanto que ficou bonita a torta Maravilhosa Agora eu vou colocar um pouquinho de batata palha por cima Só pra enfeitar Ficar mais bonitinho Sabe que os nossos olhos também comem, não é? Ficar mais bonitinho Ficar mais bonitinho Não, não é? Acaboui! Ficar mais bonitinho Não, não é? Nisar? Sim Não é? Eu amoça, como é que falta? Nono Soba Mása Mása Frango Frango Eu só comendo frango Foi uma fruta que eu não conheço não Então é tipo É uma fruta Não, é uma fruta laranja E quando eu tenho uma fruta É uma fruta que eu não tenho Eu também tenho um fruta Mespa 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 Gente, olha o nosso Pãozinho já ficou pronto Eu queria mostrar pra vocês Como é que sai aqui Da nossa máquina Tá quentinho Bem quentinho Vou virar aqui Olha que bonito que fica o pão Gente Ao contrário assim Ó Uma delícia Quentinho Então sempre pão quentinho Primeiro Guilherme Não precisa se perguntar O que é que você quer Foi não Guilherme? Não Olha que delícia Essa mousse Ó Gustavo Eu quero fazer uma maçã Maçã? Sim Agora que eu vou cortar Maçã Maravilhoso Vou cenoura Vou cenoura hein? Eu vou Cenoura? Sim, sim Eu juro Tinha que ser a Gabriela né minha filha Já a mãe nem Não vou Gabriel Ela gosta de tartar docinho Opa Que lindo Mousse Mousse Essa mousse Tá maravilhosa mesmo Gabi Marido O que é que você quer de sobremesa? Mousse 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 Bom gente Nós vamos finalizando por aqui Mais um vlog Eu espero que vocês tenham gostado E vem aí um recadinho Dos meus companheiros Deixem o like E inscrevam-se no canal Caso não for inscrito Comentem E não se esqueçam também Vocês podem aqui em baixo Acompanhar as nossas redes sociais Facebook e Instagram E não se esqueçam também De seguir Caso não sigam De dar o like na página do Facebook Caso não Caso não acompanhem Que é para Ficarem por dentro Dos bastidores do Cantinho Babu E para saberem mais Sobre o que acontece todos os dias Bom gente Um beijo muito grande para vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau